Saiba que para se amar não precisamos de um ardente olhar O amor quando vem não escolhe hora e lugar Gosto quando você me diz como é lindo esse céu azul É assim a magia de amar Olho pra você, você olha pra mim Fico sem saber o que te dizer Falta o ar, bate forte o coração Pra se amar só é preciso ser extrovertido É assim que se declara o amor Quisera ter coragem pra dizer que eu te amo Mas eu fico só olhando Sentindo no peito essa dor Fico sem saber o que te amo Fico sem saber o que te amo